Vamos conhecer três bebês aqui do Brasil que estão fazendo o maior sucesso na internet. Um deles tem dois anos, com um jeitão de senhor de idade e ficou conhecido como o bebê aposentado. Outro menino da mesma idade viralizou depois de aparecer dançando as músicas da Beyoncé. Gente, ele é uma graça. E tem também o garotinho de três anos que viralizou depois de ganhar uma festa de aniversário com um tema bem diferentão. Essa eu quero ver, hein? Esses pequenos surpreendem. Bento acorda cedo, gosta de varrer a calçada e não perde uma promoção no supermercado. Rotina diferente que rendeu até apelido. Bebê aposentado. Teodoro dá asas à imaginação. Asas não, hélices. E viralizou com o tema da festa de aniversário. E o Gustavo, hein? Apaixonado por um turbilhão da música. Beyoncé. Pode se preparar, porque hoje o fofurômetro vai para as alturas. Imagina só, chegar numa festa de aniversário infantil e ver que o salão foi todo decorado com ventiladores. Olha só os detalhes. Um bolo desejando bons ventos e, claro, o ventilador. O tema diferentão fez sucesso nas redes sociais. Filho, ele não vai sair daí não, filho. Vai ficar aí o dia todo. E muitos comentários também. Todo mundo elogiando a criatividade do Teodoro que mora em Goiás. Hora dos presentes. Adivinha o que ele ganhou? Mais ventiladores. Criança tem cada gosto, hein? Se o Teodoro pudesse, compraria uma coleção de ventiladores. Um de cada modelo. E por falar em compras, eu vou contar agora a história do Bento. O menino que é figurinha fácil nos mercados da cidade onde mora. Ele faz questão de escolher os produtos, repara nos preços e não perde uma promoção. Como um bom aposentado, ele gosta de comprar produtos em oferta. Achei dancinha da felicidade. Agora parti o caso a preparar meu lanche. Pode fazer calor ou frio que o Bento faz questão de manter o visual. E ele fica assim em casa também. Eu diria que ele tem muita personalidade. Ele é um senhor, assim. Ele tem uma alma de senhor. Ele gosta de vestir colete de trincô, roupas mais assim... Ele gosta muito de papete com meia. E se eu coloco sem a meia, ele tira a papete. Ele quer pôr a papete com a meia. Partiu feira? Partiu. Vê. Não, 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 não. Com apenas dois anos, Bento tem uma rotina à frente de seu tempo. Acorda cedo, anda pelas ruas da vizinhança, varre a calçada e ganhou um apelido que o deixou conhecido em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Sempre que eu postava algum vídeo dele, alguém comentava, nossa, ele parece muito um aposentado. Eu postei um vídeo de ele varrendo a calçada. Ele ama varrer a calçada. Adoro, de manhã. Ele faz pilha de folhas, assim. E aí uma seguidora, nossa, igual o aposentado, meu vizinho aqui da minha rua. E aí quando eu vi, o apelido pegou, bebê aposentado, e até hoje. Hoje eu virei mãe do bebê aposentado. Bento ganhou uma festinha de aniversário com tudo que ele gosta. Curte a aposentadoria como ninguém. Teve o cartão INSS, bingo, tinha de decoração vassoura, aspirador de pó. Como todo bom aposentado, faz questão de ver tudo arrumadinho. Faxina é com ele mesmo. Não deixa passar nenhuma sujeirinha. Cadê a formiga? Vai que ela aparece. Você acabou de varrer uma formiga. Agora, quando bate o cansaço, o Bento tira um cochilo daqueles. Pode ser onde estiver. Ele dormiu? Mas é rápido, viu? Logo ele pega a pá e a vassoura pra arrumar tudo de novo. Afinal, a sala não vai ficar limpa sozinha. É, eu te entendo, Bento. Uma casa arrumada é tudo de bom, né? Mas aqui, a vassoura fica de lado e a sala é o palco de uma mega turnê internacional. Com direito a várias coreografias. O Gustavo não para um segundo quando a Beyoncé aparece na televisão. E show é com ele mesmo. Quando eu cheguei pra conversar com o Gustavo, ele não me deu muita bola, não. Mas ganhei um anel. Isso, que lindo. Muito bem. O presente até me lembrou um sucesso da diva do pop. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Como que começou esse amor pela Beyoncé? Veio da mãe. É. Quando eu tava grávida dele, eu colocava pra ele ouvir na barriga. Porque ela também tem músicas calmas, né? Então eu comecei a colocar as músicas pra gente dançar com ele e ele dormir. Então, até ninar ele, eu ninava ouvindo Beyoncé. Trilha sonora da vida do Gustavo Beyoncé. Música do casal? Beyoncé. É tudo Beyoncé. Tudo. Fã que é fã acompanha tudo. Mas o Gustavo vai além. Assiste ao show da Beyoncé e fica atento às coreografias. Usa o microfone na hora certa. E não perde um detalhe no palco. Parece até que está lá de verdade, junto com os bailarinos. Música do casal. Música do casal. Música do casal. Música do casal. Tem muito meu que eu vou... Não sou bailarina, né, gente? Mas eu vou dançar. Então eu mostro alguma coisa pra ele, mas ele tem uma memória corporal muito boa. Porque ele ainda vai fazer dois anos no mês que vem. E aí ele fica olhando assim e ele já pega, ele já faz a mãozinha de um jeito que eu não mostrei. É deles. Raíza sempre mandava pra mãe os vídeos do filho dançando. Um dia decidiu compartilhar com todos. Postou na internet e... Que doideira, cara. Meu filho tá na página de fãs da Beyoncé. Meu Deus, que loucura e tal. A gente me mandou mensagem. A pessoa lá... Quando eu fui olhar, tava ele lá dançando. E eu, meu Deus, meu neném. O sonho é a Beyoncé repostar esse vídeo. Não, só pra ela ver. Não precisa nem repostar. Ela saber que eu existo, que o meu filho existe. Se a Beyoncé é a rainha do carão, a gente pode dizer que Gustavo é o rei da carinha. Quem é que resiste a esse sorriso? Eu acho que a pergunta que fica agora, de todo mundo que tá nos assistindo, quer saber, ano que vem, Beyoncé no Brasil, teremos Gustavo com os dançarinos em cima do palco ali, fazendo parte dessa equipe de dançarinos de Beyoncé? Se não fosse ele, ele nem faz. Chegou a hora de dormir. Quer dizer, o vento já dormiu. E depois desse show maravilhoso, o Gustavo vai descansar no colo do papai. Afinal, nenhum bebê é de ferro.